Hoje faz 12 dias que Jojô Tadinho passou pela bariátrica, cirurgia de redução do estômago. E ela nos recebeu em sua casa com alegria, aquele jeito divertido de sempre. Duas semanas depois de fazer a cirurgia e ela já está se sentindo linda, né? Linda, maravilhosa, gostosa, poderosa. A autoestima era 100, eu acho que ele levou para mil. A gente fica feliz quando a gente vê pequenos resultados, né? Você vê que as coisas estão... ficando violonadas, né? Violão. Por exigência médica, Jojô teve que perder 20 quilos antes de passar pela cirurgia. Você entrou para a cirurgia com quantos quilos? Eu operei com 140. Qual a estimativa de vocês? Olha, eu não fiz estimativa não, mas eu quero estar 85, com 90, estou ótima. Ela tem que perder no mínimo 30, podendo chegar até 50 quilos de perda. O tempo depende também das respostas metabólicas que ela pode desenvolver, que isso é individual. Quando é que você decidiu que você ia fazer a cirurgia? Depois que eu participei da dança dos famosos. Eu desço rebolando pra te... O Rolon foi um professor maravilhoso e ele adaptava os passos para que eu pudesse fazer. Só que quando você está no sobrepeso, você tem uma certa limitação. Teve uma vez que eu fui fazer um passo e eu machuquei o joelho. Às vezes eu não queria me apresentar porque eu estava insegura. Foi, na verdade, um momento até emocionalmente sofrido pra você. Foi, foi. Mas foi um momento que me deu gatilho. Falou, Jordana, você se ama, você se respeita, você se valoriza, mas vamos ter um cuidado a mais com essa saúde, porque você está sendo imprudente. O segundo gatilho foi durante suas férias, no início do ano. Eu estava na Disney e tem o simulador do Avatar que eu amo. Eu não consegui ir porque eu já não cabia na cadeira. Foi a hora que eu me questionei, né? É a hora de virar a chave. Influenciou na decisão também uma vontade que ela confessou aquilo fantástico. Eu quero ser mãe. Sim, porque quando você está acima do peso, tem seus riscos. Você não só se coloca em risco, mas coloca um bebê, né? A cirurgia foi no dia 8 de agosto e durou 1 hora e 15 minutos. A equipe médica optou pela videolaparoscopia, técnica considerada pouco invasiva. O médico que fez a cirurgia em Jojô Todinho explicou que 90% do estômago foram removidos e junto com essa parte eliminada saíram também as células que produzem o hormônio responsável pela fome. Nós inibimos a produção de um hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome. Então, no caso da Jojô, além de ter sensação de saciedade precoce, ela não vai ter mais fome ou, se tiver, vai ter uma fome muito, muito, muito pequena, muito menor do que ela tinha. Mas os médicos alertam. Essa cirurgia não é indicada para todos os casos de obesidade. A bariátrica não é a única saída. Existem várias saídas, existem vários tratamentos. Cada paciente deve ser tratado de uma maneira individualizada. Ela tinha estetose hepática, grau inicial para moderado, que seria uma gordura no fígado. E o IMC, ela já estava classificada com o IMC de obesidade grau 3, que é o antigo obeso mórbido ou super obeso. Então, essas foram as indicações técnicas e formais para a bariátrica dela. Ficou com medo da decisão? Não. Nenhum momento? Não. Jojo, que tem 27 milhões de seguidores nas redes, só contou sobre a cirurgia depois que ela aconteceu e foi criticada por isso. Teve pessoas dizer que eu estava com medo de ser cancelada. Cancelada por estar buscando saúde? Cancelada por estar buscando uma vida melhor? Eu quero ser mãe, eu quero ter qualidade de vida para passar para meus filhos. O que eu fiz é um ato de me amar. Hoje eu tenho 26. Daqui a pouco eu estou com 30, 40, e aí? Só quem me cancela, amores, é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando Ele quiser. Fora isso, vocês vão ter que me aturar. Butterfly. Enfim, não corta essa parte não que é ótima. Jojo está sendo acompanhada por psicólogo e também pela sua nutricionista. Qual que é a fase mais difícil? Todas as fases são complicadas, porque é muito restrito. Você fica dias tomando essa aguinha, depois é só a líquida, depois é uma dietinha pastosa. Para quem está acostumado a mastigar, você sente falta de mastigar. Deve estar difícil. É, sente falta. Ela está indo bem. E se eu bater a meta, eu vou comer uma rabadinha, né? Uma rabadinha. Quem te falou isso? Quem? Mas acho que rabadinha não vai rolar, não. Eu acho que... Quando eu bater a meta... Uma rabadinha daqui com o tempo. Daqui mais de seis meses. Silêncio. Você me enrique. Silêncio. Tchau, gente. Ela brinca, mas se mostra muito preparada para as transformações que virão pela frente. Eu estou tirando, dissolvendo uma capa que não vai fazer mais parte do meu futuro. Capa de gordura. Ah, eu quero pular de paraquedas. Eu quero ir para o tabagã sem saber nadar. Quer aproveitar tudo que você não conseguia. Isso. Por conta do peso. Acho que eu vou ficar mais ousada. O biquininho que eu falo que é língua de mosquito, né? Que é fininho. Agora vai ser fio de nylon. É possível dimensionar o que ela ganhou em termos de saúde, em termos de maior expectativa de vida? Isso, na verdade, é um processo. Mas, de cara, a gente já viu que os índices de insulina baixaram, né? Nessa primeira fase já começa a baixar por causa da perda de peso. Eu estou muito feliz. Eu acho que eu estou entrando na melhor fase da minha vida. De entender que a jojo que eu fui no passado é um corpo. A jojo que eu sou agora é esse corpo. E a jojo que eu estou buscando para o futuro é um outro corpo. Porque a alma, o mental, continua o mesmo. Eu tenho uma música chamada Acordei Gostosa. Acordei gostosa, acordei gostosa, acordei me amando, olhando no espelho e logo percebo que eu sou poderosa. Acordei gostosa, acordei gostosa. Acordei gostoso, acordei.